Fala pessoal, o Botafogo disponibilizou hoje a carga de ingressos para a partida contra o Bango, 19.999, e apenas inicialmente dois setores estarão abertos, o setor leste inferior e o setor sul, que será destinado para a equipe do Bango. Os valores, os ingressos ali estão um pouco altos, 60 reais a inteira e 30 a meia para ambos os setores. O campeonato carioca, ele definiu alguns valores, só para vocês terem uma ideia, nas partidas entre pequenos, o jogo ali terá o que? 20 reais, o valor mínimo a ser colocado, e entre grandes e pequenos, o valor preço mínimo tem que ser ali entre 40, tem que ser 40 reais. O Botafogo colocou 60, tendo a possibilidade da meia entrada com valor de 30 reais. A partida será às 16 horas no estádio Newton Santos, o jogo que terá transmissão da Rede Record e também das outras plataformas, o canal do Casimiro lá na Twitch, o Flow Sport Club também vai transmitir, você pode acompanhar também pelo Cariocão Play ali, você terá várias maneiras de acompanhar esse jogo do Botafogo contra a equipe do Bango, mas é claro, se você puder ir ao estádio Newton Santos, será importante para acompanhar o Botafogo de perto nesta peleja do campeonato carioca. Comentem aqui, vocês vão ao estádio Newton Santos domingo? Certamente o canal do TF estará lá acompanhando o jogo e claro, a nossa live pós acontecerá da nossa casa lá do estádio Newton Santos às 18 horas. Então, 18 horas, vocês poderão entrar aqui no canal do TF para a gente bater um papo após a partida entre Botafogo e Bangu. Espero que seja a primeira vitória do Glorioso no Cariocão 2022. Este aqui é o nosso Almoço com TF, você vai deixar seu like, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos WhatsApp, vai, olha, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai curtir o vídeo, vai curtir muito, vai curtir muito, para vocês darem uma moral aqui para o canal deste careca que vos fala. E esse nosso conteúdo está em nome de um x-bet, se você gosta de fazer aquela fezinha marota, moleque e serelepe, num x-bet é seu lugar. Você vai fazer o quê agora? Vai clicar no link que está no primeiro comentário, vai fazer o cadastro, vai usar o código CANALDOTF e vai olhar ali tudo que tem no final de semana. Por exemplo, Botafogo e Bangu, você pode fazer a sua fezinha marota, moleque e serelepe no fogão e quem sabe comemorar a vitória do Botafogo e comemorar um faz-me rir ali, porque nunca é ruim você ganhar uma graninha boa a respeito de negociações, a respeito de disputações do mundo da bola. Então, um x-bet é nosso parceiro e eu recomendo. Vamos lá. Botafogo tem uma lista de atletas que quer para esta temporada, para a temporada de 2022. E um dos nomes, a gente conseguiu apurar aqui no canal do TF, e realmente o Botafogo já fez uma busca inicial. É Gabriel Pires, jogador que atua ali no meio campo, ele pode fazer tanto o papel de segundo volante ou de um meia mais ofensivo, é um atleta que pertence à equipe do Bangu, do Bangu, do Bangu, do Benfica de Portugal. Tem 20, ele tem a idade do Gabriel aqui, deixa eu pegar aqui todos os detalhes dele. O Gabriel, ele tem 28 anos, ele é do dia 18 de setembro de 1993, tem 1,86 e pertence à equipe do Benfica. Ele pode atuar como um segundo volante ou como meia ofensiva, aquele 10 um pouco mais clássico, né, assim, um jogador, tipo o João, vou colocar assim, não estou colocando que o Gabriel Pires é igual a esse jogador, mas atua na mesma posição, com o mesmo estilo, mesmo estilo do João Paulo. Atualmente ele está no Algarafe, mas ele pertence ao Benfica de Portugal. Ele é canhoto, um jogador que tem qualidade, ele era um jogador revelado pela equipe do Resende, ele teve um fator histórico, né, que ele ficou até marcado com 17 anos, ele marcou o Ronaldinho quando ele atuou pelo, esse atleta atuava pelo Flamengo e ficou destacado quando ele tinha apenas 17 anos de idade. Então, um atleta que teve ali algumas valias positivas e rodou por várias equipes do futebol europeu. É um jogador que tem muita técnica, um jogador que tem muito talento e o Botafogo está de olho nesse jogador. Ele, repito, pertence ao Benfica de Portugal. O Botafogo fez uma sondagem querendo entender se o atleta tinha o interesse de voltar ao Brasil e realmente ele tem esse interesse. A proposta ainda não foi feita, o Botafogo prepara uma proposta para os próximos dias em relação a este atleta. É um jogador que tem uma situação contratual que pode ser favorável ao alvinegro. Qual seria esta, TF? Segundo o contrato de empréstimo ao Al Garaf, se a equipe do Benfica quiser que esse jogador saia do time do mundo árabe, ele poderá sair a qualquer momento. Então, quer dizer, se a proposta do Botafogo for vantajosa para o Gabriel e também para o Benfica, o atleta seria liberado, seria liberado, não gratuitamente, seria liberado, sairia de graça da equipe do Al Garaf e voltaria para o Benfica. Aí você teria que o Botafogo fazer a negociação com o Benfica. Aí, se teria valores ou não, a parte salarial seria diretamente com a equipe portuguesa. Então, ele conseguiria sair da equipe do mundo árabe com uma facilidade um pouco maior. É um atleta que já atuou pela equipe do Espésia, pela Juventus, é um jogador que era xodó do Del Piero. O Del Piero adorava o Gabriel Pires, um jogador. Ele achava um atleta interessantíssimo pelo seu posicionamento tático. Jorge Jesus não gostava desse atleta, então ele acabou sendo emprestado nas passagens do Jesus pela equipe do Benfica. Ele não era aproveitado e agora tem esta possibilidade. O Botafogo pediu até a próxima semana para enviar uma proposta para esse jogador ou falar assim, olha, realmente a gente não vai ter interesse nele, isso aí só é uma sondagem. Até essa semana que está chegando agora, o Botafogo vai avançar ou não em relação a este atleta. Mas ele entra dentro daquilo da nova filosofia do Botafogo, de buscar, não de atletas oferecidos. O Gabriel Pires, o Gabriel Pires foi um atleta que o Botafogo foi em cima, teve ali um mapeamento em relação a scouting, valores, se ele se encaixaria dentro do time e tudo foi aprovado. Agora depende daquele ponto, das autorizações do comitê gestor de todas as aprovações financeiras, ele seria um atleta que chegaria ganhando dentro de uma realidade financeira que hoje o Botafogo pode pagar. É um jogador que tem realmente as suas qualidades, tem realmente as suas valias e caso venha, tem muito a agregar. não é um craque, um fenômeno, mas é um jogador muito superior aos que nós temos hoje em relação ao Botafogo. Como eu falei, ele pode atuar um pouco mais à frente como jogador mais para a armação, pode ser um volante construtor, algo que o Botafogo hoje tem uma dificuldade, aquele volante que quebra linhas, mas tem tudo a crescer, tem muito a crescer esse atleta e vamos torcer que a negociação na próxima semana ela passe para um caminho que seja de uma finalização, já que o Gabriel é um atleta que foi aprovado internamente dentro do Alvinegro. O contato inicial aconteceu há mais ou menos uns 10 dias, esse contato inicial em relação a esse atleta e agora a gente tem que esperar para ver quais serão os passos finais desta negociação. Mas é um atleta que tem a agregar caso a negociação avance. Esse é um atleta que o Botafogo quer, Gabriel Pires. Comentem aqui se vocês conhecem esse jogador, se é um atleta que vocês acham que realmente está ali indo para o Botafogo sair no caminho correto contratando esse atleta. Comentem aqui, quero saber a opinião de vocês. É isso, galera. Almoço com o Teve chega ao fim, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, mais tarde serei de volta com o nosso Noite Alvinegra ou a qualquer momento caso nós tenhamos alguma informação. Tchau, tchau e fui. Tamo junto, valeu. Fogo neles.